7 anos em 1, vida de cachorro? Não, vida em comunidade, evangelização, proclamação, recuperação e restituição, em cada verbo muita oração, espiritualidade com muita autenticidade, graças, muitas graças derramadas em todas as idades, acolhimentos, casamentos, inaugurações, desvinculações, reformas e muita adoração, 365 dias de pura adrenalina, 52 semanas de auto-unção, concepção, geração, nascimento, da purificação ao avivamento do desejo, 3 vezes reclinar para o filho ressuscitar, vida em abundância, com prazer e muita constância, pulsão, vibração, excitação, mais um ano de seguimento ao Senhor da libertação, nem a pandemia, nem o suposto novo normal, nem as tribulações ou sequer as perseguições, sequer atrasaram as profecias, tudo em dia, tudo na rotina, sem monotonia, a cada ano parece que somos mais agraciados, mais atarefados, mais ajudados, mais amados, consagrados, apóstolos, discípulos, vocacionados, seguidores e amigos da obra, todos movidos pelo carisma da verdade e da liberdade. Será que o último ano foi o melhor? Não há como saber, seguimos o todo novo, o que não cansa de nos renovar. O que será que viveremos nos próximos 7 anos do próximo ano 2022? Não sei, só sei que ir é a única opção e que seja regado a muita restituição, a muita comunhão, a muita oração, a muita evangelização, a muita adoração. Feliz 2022!